Seu justiço é que eu penso em agir E sinto assim, quando eu penso em agir Porque parece que eu não penso em agir Como desejo de eu viver sempre nossa E vou aqui quando eu passo em curso Eu me durei, me durei, me durei, me durei Eu me durei, me durei, me durei, me durei E vai frente sem que ter com quem voltar Só pra vocês, como a minha 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 E na passada estive em cima e ao ar Pela frente, de horas tristes e mal de ar Com a alegria de não ter ouve gostar A imitar uma tristeza no fim E vai frente sem que ter com quem E vai frente sim Amém.